Fala pessoal, Marcos novamente, e vamos de vídeo. Aqui ela fala, but I can't choose, but I can't choose. Preto tá aqui de novo, né? But I can't choose, but I can't choose. But I can't choose, isso quer dizer o seguinte, but é mais, né? Já falei algumas linhas ali para cima, mas eu, can't, se eu colocar só can é posso, cannot é não posso. A contração do cannot é can't, can't, choose, escolher. Então, but I can't choose, mas eu não posso escolher. A minha cabeça está me dando vida ou morte, mas eu não posso escolher. Forte, né? But I can't choose. Aqui ela fala o seguinte, I swear, I will never give an. I swear, I will never give an. Esse I swear, I'll never give an, é o seguinte. I é eu, swear, prometo. Na verdade, eu juro. Porque prometo é promise, swear é juro. Você está fazendo uma promessa, um negócio que você não vai quebrar. Dá para entender. Então, eu juro, eu will, eu vou. Eu vou escrever bem literal, tá? Eu vou, never é nunca. Given, eu já falei, frases acima que é desistir. Então, eu vou nunca desistir. Dá para entender? Dá. Dá para melhorar? Também dá. Então, eu não, eu coloco aqui um não, tá? Na frente, eu não vou nunca desistir. Tá certo? Se dá aquela adaptada para o português. É assim mesmo. E aqui, deixo preto. Então, I swear, I will never give an. Só que aqui tem uma contração. Porque no inglês falado, até no inglês escrito, é muito comum usar contrações. Então, I will, vira isso aqui. I'll. É até difícil de falar. Eu já expliquei sobre isso também em vídeos anteriores. I'll. I swear, I'll never give an. Eu juro, eu não vou nunca desistir. Beleza? Então, é uma pessoa determinada. I swear, I'll never give an. I swear, I'll never give an. I refuse. Vocês percebem também quando ela fala... Vou botar aqui. I refuse. Ela não fala assim, I. Ela fala, I refuse. Tá? Porque vai juntando, abreviando, enfim. Então, I refuse fica, eu recuso. I refuse. Então, ela nunca vai desistir. Ela se recusa a desistir. Ela vai sempre perseverar. I refuse. Aqui eu não vou repetir porque já tá lá em cima, tá? É aquela parte lá. Que tá aqui. Aqui. Está alguém obtendo o melhor, 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 melhor de você? Uma pergunta. Então, já tá lá. Não vou repetir pra não perder tempo. Aqui é a mesma coisa. Nossa, essa música é profunda, mano. Aqui é uma pergunta bem legal. Has someone taken your faith? Geralmente, a gente faz pergunta pegando o verbo to be e jogando no começo da frase, né? E também colocando do ou does, ou colocando algum outro verbo modal, tipo can, would, could. E aqui, esse has, nesse caso, ele também funciona dessa forma, né? Então, esses verbos modais, alguns deles, como has ou have, eu posso pegar e jogar no começo da frase. Mas aí depende do tempo verbal, tá? Então, eu vou falar sobre isso agora pra não confundir. Mas aqui, tá perguntando o seguinte. Has someone, tem alguém taken, é participe também. Tem alguém levado, pegado a sua fé? Vou preferir a palavra levado, né? Take, é leva, pega, também pode ser. Take it here, pega isso aqui. Então, pode ser pegado, levado, enfim, vocês entenderam. Has someone taken your faith? Tem alguém pegou sua fé? Tem alguém levado a sua fé? Né? Has someone taken your faith? Tem alguém levado a sua fé? Tem alguém levado a sua fé? Has someone taken your faith? It's real, the pain you feel. It's real, the pain you feel. Então, o que ela fala? It is real, the pain you feel. Has someone taken your faith? It's real, the pain you feel. Esse, it's real, é... Isso é real, que também contrai aqui. Ops, aqui vira it's. Então, it's real. Vou colocar aqui, isso é real. The pain you feel. The, é o, ou a. Pain, é dor. O que você sente. E o feel. Em inglês, às vezes, não usa o que, tá? Mas em português, usa. A dor que você sente. Isto é real. A dor que você sente. Aqui, eu posso até melhorar e fazer assim, ó. É real. Que aí, fica melhor ainda. É real. A dor que você sente. Has someone taken your faith? It's real. The pain you feel. Esse vídeo já está com oito minutos, passa muito rápido. Eu vou pausar, volto no próximo. Um abraço e até. Um abraço e até. E aí E aí